Bom, vamo lá. Hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir rachar ovos no Pokémon GO. Mais especificamente com o OPG Sharp, que é o FlyGPS, que todo mundo que tá usando o FlyGPS no Pokémon GO hoje em dia provavelmente usa. Então bora pro vídeo. É muito simples, o que você vai fazer é, você vai abrir a estrelinha, vai deixar acertada a velocidade 9.3, que é a que racha ovo. Assim, dá pra sair mais, mas essa aqui é a que melhor conta. Daí beleza, coloca nessa velocidade que você vai entrar aqui em Feeds e pronto, nesse céu aqui vai estar o 100 IV. Você clica nessa bolinha aqui do 100 IV, vai achar uns pokémons aqui pra você. Você vai clicar no pokémon que você quer ir e vai dar um walk. Se você vier aqui em Map, você vai ver a distância que sai do pokémon que você quer ir. Basicamente você vai ficar andando e vai começar a rachar seus ovos. Eu sei, é muito simples, é tipo... É, mas você tem que descobrir isso, é muito simples. Mais bom galera, esse é o vídeo, pra vocês terem gostado, seus orçados. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E é isso, o Valeu falou e fui. Tchau. Tchau, tchau.